Olá, querido aluno! Boa tarde! Beleza? Está tudo bem aí mesmo com você? Está bom! Vamos continuar a nossa matéria sobre atendimento. Lembrando que aqui é o professor Leomar, graduado em Geografia e pós-graduado em Direção, e hoje faz o curso PEC Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Eu tenho mais de 15 certificados, certificados até com 80, 280 horas dedicados a você. Os meus estudos normalmente são dedicados a você e um aluno que merece tanto respeito de pessoas experientes, de pessoas que precisam realmente inovar para que possa passar o melhor do seu conhecimento a você, meu aluno que é meu cliente. Você merece! Tenho mais de 24 anos de experiência na área de gestão operacional, desde vigilante até a coordenação de uma instituição de ensino. Então tenho muita coisa para poder passar para você, meu querido aluno. Trabalhei em mineradora há mais de 17 anos, multinacional. Trabalhei em outras multinacionais direcionadas à siderurgia. Trabalhei na instituição de ensino por muitos anos também. Então tenho uma bagagem muito boa para poder estar passando para você os meus conhecimentos. Quem faz o diferencial na condição do atendimento ao cliente? Claro que é você que faz esse diferencial. Eu preciso fazer o diferencial. Desde o momento que eu visto a minha vestimenta adequada para uma venda, eu faço o diferencial. Desde o momento que eu falo, desde o momento que eu demonstro ali o conhecimento diante de um produto ou de uma venda, eu faço aí a diferença. O que é atendimento para você? Em outros discursos, em outras aulas, nós até falamos o que é atendimento. Dentro de uns padrões de qualidade, você precisa entender realmente o que é atendimento. Por que eu falo isso? Porque as empresas perdem muito clientes, mas muito clientes, quando não há um bom atendimento. Tudo, tudo tem a ver com a indiferença dos atendimentos, reclamações de não atendimento direcionado ao vendedor, a pessoa que está fazendo diretamente com a venda. Vantagens oferecidas pelo concorrente acabam sendo ou um empecilho para você ou acabam sendo bom para que você possa melhorar sistemicamente o seu processo de venda. Nas relações comerciais, você precisa ter essa visão de relação comercial. Você precisa usar as redes sociais. Você precisa ter um percâmbio para que você possa passar aí essa sua metodologia de venda. Mudanças de endereço. Toda vez que houver isso, você vai ter que passar isso para os seus clientes. Para as pessoas a qual paga o seu salário. Para as pessoas a qual sustenta a sua empresa, o seu negócio, a sua vida e aquilo que você mais ama que vender. Para que você não venha aí a ter um falecimento. alguns dados estatísticos falam que em diferença dos atendimentos, ele está normalmente em um patamar muito alto, 65%. Outros dados também, reclamações de não atendimento, 14%. E daí vai, é uma série de dados levantados para esse tipo de questão que você precisa tomar cuidado, meu aluno, meu futuro vendedor, em relação a essa mudança do quadro global. Não pense só no micro, pense no macro, pense longe, pense distante, no momento que você for fazer aí as suas vendas. É claro que o cliente sempre será a pessoa mais importante dessa empresa. O cliente sempre será importante, até mesmo porque o cliente é a nossa sustentabilidade. O cliente não depende de nós a momento algum, nós que dependemos deles. Nós precisamos ter esse mente, nós precisamos do cliente. O cliente não é interrupto de nosso trabalho, é razão e existência do nosso trabalho. Por isso que você precisa realmente se identificar com o vendedor e fazer o melhor para a sustentabilidade da sua empresa. Isso vale também para a alta gestão que vende ali o seu produto e faz treinamentos contínuos com seus funcionários. Gestor, se você não faz treinamento com seus funcionários, fique atento a isso porque o seu funcionário precisa ser treinado. Ele precisa a todo momento ser treinado. Não é uma vez ao ano, seis meses ao ano, não é isso. É você treinar ele perenemente. Existem preceitos que precisam ser obedecidos para a sustentabilidade da sua empresa. Então, tome cuidado com isso. Muito cuidado. Nós não estamos fazendo um favor em servir o nosso cliente. De hipótese nenhuma, ele é que está fazendo o favor em nos dar a oportunidade de servi-lo. Pois se ele vem até mim, ele quer o meu produto, o meu produto está lá, é minha sustentabilidade, é claro que ele está fazendo o favor de estar ali. E se ele está lá, é porque o nosso atendimento chegou à excelência. Aí depende de você da continuidade a essa excelência que é muito importante. Você, vendedor, você gestor, você supervisor, você encarregado, você que trabalha na área de logística, você que faz a entrega dos produtos, você que faz o controle desse produto, você que trabalha com a qualidade de entrega desses produtos, você que trabalha com a qualidade do produto em si para que ele não tenha problema de retrabalho, de retorno, para que o cliente não tenha aí reclamações, você precisa ter muita atenção a esses fatores. Você não pode também, tem clientes que é impaciente, você precisa adaptar a essas situações. Tem cliente também silencioso que às vezes ele não fala muito, às vezes ele não demonstra aí conhecer, ter conhecimento dos produtos, mas às vezes ele sabe muito mais do que você imagina. Tem um cliente barganhador, tem um cliente que procura insistentemente por vantagens, esse é o barganhador. Existe aquele cliente que você precisa convencê-lo do seu produto, que ele é o melhor, o cliente indeciso, você precisa ter conhecimento e saber trabalhar isso. O cliente agitado, aquele cliente que chega ali e ele quer resolver em qualquer circunstância a compra daquele produto. O bom senso, você precisa também entender o que é o bom senso para que você possa saber usar isso de forma inteligente. Você precisa ter o bom senso, ser uma pessoa amável, agradável, inteligente, diante de todos os fatos, diante de todas as situações, desde a hora da compra, desde a hora que o cliente entra na sua empresa e desde a hora que o cliente sai, ele precisa passar por um processo onde ele vai sair dali feliz, ele não pode ser o mesmo na hora que entrou. É a mesma coisa de você, aluno, quando eu falo com você no meu curso, eu abro a porta e pergunto, como você está? no final do treinamento eu pergunto, como você está saindo? Mudificou alguma coisa? A sua cabeça tem algo de diferente? Houve mudança intelectual ao conceito ensinado? Se sim, professor, é porque realmente você, meu cliente, naquele momento soube pagar bem o meu salário. Se você diz que não, eu sou um fracassado, eu preciso melhorar os meus conhecimentos tanto na teoria quanto na prática para que eu possa fazer aí e oferecer um bom trabalho para você, meu aluno, cliente, direto, diante de um processo de ensino. Nossa, tem cliente confuso, tem cliente presunçoso, tem cliente detalhista, agressivo, tem aquele que vai chegar lá e vai esbrabejar com você, vai colocar todos os defeitos do mundo no seu produto e você precisa estar preparado para isso. Você precisa entender que existe cliente de todas as formas, você é assim na condição de cliente. Você pode ter uma dessas características, se coloca no lugar dele. Eu vou continuar insistindo com essa situação. Trabalhe o seu intrapessoal para depois você interagir no interpessoal, para você interagir realmente com as pessoas. para você atingir aí a excelência no seu atendimento, que é uma habilidade que você é capaz de fazer tendo motivação, que é algo determinante para um processo daquilo que você faz e vende. Ter atitude, atitude é aquilo que determina o quão você bem faz diante daquela situação. É você saber lidar com isso. É você saber como vender, é você saber como gerar uma sustentabilidade para o dia de amanhã na sua empresa. como fazer para se obter excelência no atendimento. Dentro dessas características é algo que eu falei. Existe uma cadeia produtiva nisso aí. Primeiro, conhecimento. Segundo, saber falar. Seja formal e direto naquilo que você está falando. Saiba ouvir o seu cliente. Primeiro, ouvir o cliente o tempo todo. Procure ouvir o cliente e perceber o que ele quer. Ser agradável e educado o tempo todo. Ter postura, inteligência na hora de falar, na hora de apresentar o seu produto. Demonstrar conhecimento que é o fator primordial para a venda do seu produto. Atender bem. Isso é inegável. Nós não podemos ter desvios de valores. Isso está inserido na questão da ética da empresa. Atender bem é nossa obrigação. Nós somos pagos para isso. E responder tudo aquilo que o cliente quer obter como resposta. Descobrir os desejos do cliente é uma necessidade quando há uma pergunta. Identificar as oportunidades é ter atenção a tudo que o cliente quer. O que pode fazer? O que você pode fazer? Não crie empecilhos. Resolva o problema é nossa obrigação resolver o problema seja em qualquer circunstância. A empresa sobrevive dentro dessa circunstância e dessa situação de soluções de problemas e não de agravar um problema. Informações sobre a organização você precisa conhecer a sua organização. Quantos anos ela tem? Qual é a sua missão? O seu valor? Quais os seus objetivos e metas? Você precisa ter em si mente supere todas as expectativas seja rápido cumpra aquilo que você combina entre em contato com o seu gerente faça com que aquilo seja cumprido diante de uma norma de uma regra para que você obtenha qualidade na venda dos seus produtos faça também após venda certifique se o produto chegou certifique se o cliente está satisfeito ter o melhor de si para que você possa ter cuidado de não cometer erros atinja o objetivo inicial que é atender bem atinja o objetivo inicial que é tratar bem e fazer com que esse cliente tenha um feedback seu esse feedback é muito importante ele deve ocorrer em casos positivos ou em casos negativos infelizmente quem mexe com vendas precisa saber lidar com essas situações porque vender é muito bom nós vemos os problemas nós estamos lidando com mercadorias que alguém fabricou que alguém fez e que pode ter ali algum tipo de problema isso é natural de um produto isso é natural de uma venda você precisa ter essa atenção colabore com o cliente colaboradores colabore com o cliente você precisa dar esse feedback colaboradores colabore com o seu gestor confesse tenha aí um feedback com ele gestor e cliente também precisa ter um feedback não é só o vendedor principalmente a alta gestão principalmente os supervisores os gerentes principalmente quem distribui a parte de almoxerifado a parte de financeiro a parte de garantia de um produto precisa está inteiramente ligado a esse cliente a todos os clientes a qual ali vai fidelizar através de um produto comprado tem cliente que o seu produto pode ser um pouco mais caro do que o concorrente da esquina mas o seu atendimento foi excelente o seu atendimento está acima de uma excelência você viu o cliente como um cliente rei então tome cuidado com essas situações porque isso é muito isso conta muito isso soma muito para a durabilidade da sua empresa e para a estabilidade da sua estadia naquela empresa há usuários milhões de usuários de internautas comprando via internet se você está atendendo uma pessoa física você também vai ter que ter habilidade para atender as pessoas de forma virtualmente que tem lojas hoje que atende fisicamente tem pessoas que atendem virtualmente então você precisa ter essa habilidade a apresentação pessoal é fundamental para a organização a aparência a atenção a cordialidade é fundamental para que você possa realmente preocupe com a coisa tome muito cuidado existe algo no vendedor que ele utiliza muito principalmente vendedores pessoas que pós-venda passam seus e-mails usam muito do gerúndio eu vou dar alguns exemplos eu vou estar avisando é um gerúndio fala da forma correta eu avisarei outro erro estaremos fazendo o pagamento da forma correta faremos o pagamento esqueça o gerúndio personalize verifique a gramática para que você possa falar corretamente porque existe o cliente simples mas existe aquele cliente exigente até na fala do vendedor até na fala do gestor até na fala da alta gestão responda com calma com clareza seja objetivo não envie piadas dinamize comunicação oral é fundamental para que você possa agilizar qualquer processo seja ele oral pessoal e seja ele virtual através de e-mail ou outros tipos de correspondência ou outros tipos de rede social tome muito cuidado com com gerúndio toma muito cuidado com modismo coloquial errado de um português errado a utilização correta de um telefone é fundamental o atendimento ao primeiro toque identifique-se por favor não esqueça disso você precisa se identificar você faz parte de uma empresa onde precisa que você seja eficaz anote os dados da conversa o nome identificação e o assunto transmita ali os recados de forma correta direcione as pessoas interessadas para que agilidade do processo possa ser rápida para que as providências possam ser rápidas evite deixar o interlocutor esperando é horrível quando o nosso cliente está esperando voz inteligível saber ouvir falar primeiro ouve o seu cliente para depois você dar a resposta seja o receptor para depois ser interlocutor telefonemas pessoais em celulares toma cuidado na hora desse atendimento e isso não pode fazer parte da cultura de uma empresa quem nunca passou por isso só quem já trabalhou em call center por exemplo sabe o que é call center quem nunca passou por isso tem que tomar muito cuidado com tudo que você faz e da forma que você faz o que você não não deve dizer para o seu cliente dentro de tudo dentro de tudo que foi falado não sei não disponha dúvida para o cliente talvez quem sabe a minha parte eu já fiz não posso fazer mais nada isso é normal na hora que você está vendendo o seu produto o cliente da loja normalmente usa muitos desses termos clientes incompetentes clientes perdão gestores incompetentes que não preocupa com o cliente não posso fazer nada isso não é comigo esses termos são danosos olhe não é este o setor responsável o vendedor joga para a parte administrativa a parte administrativa joga para tesouraria tesouraria joga para sofrimento e ninguém resolve nada o cara vira um efeito dominó ali naquele ping pong naquela situação tome cuidado com isso isso é chamado pós-venda tome cuidado ou caiu no ramal errado é terrível quando o gerente liga cai no ramal errado de repente liga novamente novamente você erra tem que tomar muito cuidado com esses princípios com esses conceitos tem que tomar muito cuidado existe alguns erros aí que espantam os nossos clientes já pesquisados né menos coisas menos problemas o pessoal falta varei as coisas um telefonema para me fazer fazem dois meses você usa de vários vícios e termos tipo tá né sabe sim entende daí então são palavras repetitivas que cansa ou gírias cara fala aí só meu tem que tomar muito cuidado ainda existe isso ainda existe vendedores que falam dessa forma tem empresas também que não fazem o investimento no treinamento daquele trabalhador daquele vendedor por isso que muitas empresas muitas empresas aí quebram exatamente por não fazer esse tipo de investimento são as dicas aí de hoje para que você possa fazer o melhor de si em termos de um bom profissional sucesso para você e tudo de bom abraço fica com Deus